Fala galera, viciando, show up, beleza? Eu sou o Eric e o vídeo de hoje é um top 5, é um top 6 na verdade, galera. Cracks que não ganharam a Champions League. Champions League que é o maior torneio de clubes, mundial de clubes é o segundo, o adversário é o terceiro. E esses cracks que já ganharam várias coisas, mas tiveram a Champions League com uma pedra no sapato. Se você quiser comprar roupas, moda feminina, muito bonitas e perfumes importados, você tem que conhecer a Asus Fashion. Não existe pessoa feia, existe pessoa que não conhece a Asus Fashion. Pelo Instagram, Asus Fashion, eu deixo na descrição do vídeo, arroba Asus Fashion Oficial, sim. Clique no link e vê lá. Compre uma roupa. Vamos pro vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Vamos pro vídeo? Solta a vinheta, DJ. O primeiro é o Zlatan Ibrahimovic. Um crack que, por ser da Suécia, nunca ganhou a Copa do Mundo e nunca ganhou a Champions por escolhas erradas. Em 2009 ele era da Inter de Milão, aí foi pro Barcelona, porque em 2009 o Barcelona... Não, ele foi em 2010. O Barcelona, porque o Barcelona tinha ganhado a Champions em 2009, né? Ele foi pro Barcelona em busca de ganhar a Champions. Aí em 2010 a Inter de Milão ganhou a Champions. Aí ele voltou pra Inter de Milão, pensando que ia ganhar a Champions. Em 2011 o Barcelona ganhou. Esse cara tem um azar do caramba. O segundo é o Ronaldo Fenômeno, que já ganhou a Copa duas vezes. Vice de 98, já ganhou muitas coisas, mas a Champions League ele nunca ganhou. Em quarto vem Turan. Turan, que ganhou a Copa de 98 em cima do Brasil. Um francês que já ganhou várias coisas, como a Copa do Mundo, mas nunca ganhou a Champions League. Em quinto vem Zamblota, que ganhou a Copa do Mundo em 2006 pela Itália, que é ido do Milan e da Juventus, mas nunca conquistou a Champions League. Pra vocês verem que a Champions League é um grande competição que nem todos podem ter orgulho de ter conquistado. Como esses grandes jogadores. Em sexto vem Thiago Silva. Thiago Silva não é um craque, cara. Mas é um craque que poderia ter ganhado a Champions League. No PSG ele passou um longo tempo, mas aí em 2020, o último jogo dele pelo PSG era a final da Champions League, mas ele infelizmente perdeu, por causa que ele não marcou bem, né, o zagueiro rei fraco. E talvez nunca vai ganhar uma Champions League, porque o Chelsea também é outro time rei fraco. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Vá no Instagram da AzusFashion, arroba AzusFashionOficial. E vá no Instagram do Calçando a Chuteiras, arroba Calçando Underline As Underline Chuteiras Underline OFC. Ô nome grande, o link tá na descrição. Tchau, vai assistir outro vídeo.